Nem só de gols e outros lances vive a Copa do Mundo do Catar. A montadora sul-coreana Kia aproveitou o evento para anunciar um dos seus mais ambiciosos lançamentos. Vamos dar uma olhada. A Kia está apostando bastante na Copa do Mundo do Catar para anunciar o elétrico EV6 GT. Dono de um perfil poderoso, o modelo é considerado o mais veloz da história da marca. E não é só isso. Essa versão mais apimentada do EV6 de entrada é capaz de vencer a Ferrari Roma e o Lamborghini Huracan Nevo Spyder em aceleração. Em apenas 3 segundos e meio, o elétrico da Kia faz de 0 a 100 km por hora. Muito graças a dois motores elétricos, gerando 585 cavalos de potência ao veículo. O EV6 GT recebe um alcance de 424 km a cada carga da bateria, compatível com carregamento rápido de 240 kW. Essa competência significa cerca de meia hora de carregamento para o carro recuperar de 20% a 100% do total de energia. Outros detalhes são a tração integral e os freios com discos mais robustos, que é a versão básica do EV6. Há ainda um recurso exclusivo de modo drift na direção, que deixa o modelo mais solto nas curvas, ao acionar apenas a tração traseira. O Kia EV6 GT está custando cerca de 331 mil reais nos Estados Unidos, em uma conversão direta. Por hora, não há informações sobre a vinda dele ao Brasil. Será um carro ou uma bicicleta? O veículo diferentão que vocês vão conhecer agora, aposta nesta mistura entre as quatro e as duas rodas. É claro que ele é elétrico e além do design inovador, chama a atenção o fato de ser construído a partir de impressão 3D. Vamos conhecer. O Oila é um curioso veículo elétrico de quatro rodas, com a estrutura desenvolvida a partir de impressão 3D. Apresentado pela startup Enfrontier, em parceria com a fabricante de impressoras Stratacess, ele é uma espécie de híbrido entre carro e bicicleta. Pesando apenas 70 quilos, Oila é capaz de transportar carga e mais um passageiro além do piloto. Ao mesmo tempo, ele mantém a praticidade e a agilidade de uma bicicleta elétrica. As dimensões do veículo são de 2,30 metros de comprimento e 1,70 metros de altura, além de 90 centímetros de largura. Esse tamanho compacto permite deslocamentos tanto em ciclovias como no trânsito. A motorização elétrica permite ao Oila alcançar 70 km por hora de velocidade máxima, que pode ser limitada a 25 km por hora na Europa, para facilitar a autorização para circular. Ele é operado por pedal com cinco modos de assistência, sem haver um modo de funcionamento só com o motor elétrico. O condutor precisa estar sempre pedalando para manter o veículo em movimento. Um dos destaques da tecnologia do Oila é que ele pode ser chamado pelo aplicativo dedicado. De forma autônoma, o veículo vai até o local buscar o usuário. As expectativas são de que o Oila seja lançado até 2024. Ainda não há informações sobre o preço, mas a ideia é que o veículo seja também uma opção acessível, muito em função do uso da impressão 3D, o que diminui os custos de produção.